Música Find a hole! Não, 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 brincadeira galera Bom, hoje em ACN Buscraft eu falarei sobre lamparinas Uma lamparina feita de latinhas de alumínios Música Os materiais que serão utilizados para fazer lamparina serão As duas partes do epóxi Duas latinhas de alumínio Uma tesoura E um pedaço de Jeans Uma das latas já está cheia com O diesel E esta, né, vamos cortar ela agora Mostrar todo o procedimento para vocês O que é isso? esse restando material será descartado vamos lá vai ser bem simples enrolar bem apertado aqui ó o jeans vamos colocar aqui dentro dessa folha de alumínio não enrolar bem aí agora a gente vai e torcendo até ficar bem apertado vamos pegar a lata que está com o diesel vamos retirar essa tampinha aqui agora vamos enfiar aqui ó o jeans aqui dentro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora vou fazer um som do epóxi pronto a massa bem misturada pronto agora é só esperar secar a massa volto já bom está pronto aí agora vamos acender aí para ver como é que ficou esta é a lamparina feita com as latinhas de alumínio bom galera se inscreva aí no canal curta compartilha o vídeo aí alguma sugestão deixa aí embaixo no comentário até a próxima até a próxima tchau